Música Bem, estamos de volta com você hoje e nós vamos falar sobre este assunto que já falamos com você no começo, não é? Na nossa introdução, o contentamento e é algo muito importante, porque isso é algo tão especial e algo tão imprescindível na vida do homem e da mulher que serve a Deus E às vezes a gente fala pouco, se menciona pouco, se prega pouco sobre este assunto, mas é algo muito essencial, muito importante na vida de todos nós E nós vamos entender um pouco hoje, através da Bíblia, da Palavra de Deus, das Escrituras, algumas passagens que falam sobre este assunto E eu gostaria de convidar você a estar comigo já abrindo a sua Bíblia em 1 Timóteo, no capítulo 6 E o versículo 6, o apóstolo Paulo fala com o seu auxiliar, com aquela pessoa que seria depois, mais tarde, que daria continuidade ao ministério dele O nome desse jovem é Timóteo, e olha o que ele diz aqui para Timóteo De fato, grande fonte de lucro é o contentamento Na realidade, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento E às vezes as pessoas tem uma ideia equivocada do que seja piedade Não é questão de você ter piedade, misericórdia, não Pio significa Deus Então, piedoso, uma pessoa piedosa, uma pessoa cheia de Deus, que tem o caráter de Deus Que tem a essência de Deus Que é um homem, uma mulher santificado, justo, que tem esse próprio caráter, né? Os próprios... tudo que Deus tem, né? O amor, a essência, a graça, a fidelidade, tudo isso São características divinas, então o homem piedoso é um homem cheio de Deus Amém? Então está falando aqui Grande fonte de lucro é a piedade É ter essa santidade, ter esse caráter de Deus E junto com ele, olha o que ele fala aqui Ele não fala alegria, fé, esperança e outras coisas Ele fala contentamento Muito forte 1 Timóteo 6, versículo 6 De fato, grande fonte de lucro é ter piedade É a piedade, né? É ser piedoso E o contentamento Olha só Então, o contentamento é uma característica Muito essencial, muito importante Na vida do cristão, do homem e da mulher Que serve a Deus E nós podemos dizer que ela é importante Porque o homem que está vivendo para Deus E que busca ser uma pessoa contente com o que tem Que tem o contentamento A base para isso é que este homem Ele não está somente focado Na sua posição Nas suas possessões Que são seus bens materiais As coisas que ele possui E nem a sua posição E nem o poder que ele pode exercer Sobre outras pessoas O foco dele está em Deus Em agradar Deus Em viver para Deus Então é uma questão de focalizar Porque se a pessoa focaliza só no que ela possui Ou focaliza só na posição que ela ocupa E aquilo é tudo na vida dela Ou o poder que ela exerce Ela vai ter dificuldades Na questão de se contentar Com aquilo que Deus tem dado a ela Então nós temos que entender algo É a questão também do nosso foco O nosso foco em Deus Entender que nós estamos no lugar que estamos Porque Deus tem nos colocado Mas entender também Que é pela graça dele que estamos aonde estamos Que temos o que temos Mas também focalizar no fato De que o mais importante não são essas coisas Mas o mais importante é Deus Na nossa vida E agradá-lo Amém? Olha só esse pensamento sobre o contentamento A pessoa que tem contentamento Ela experimenta a provisão Na realidade ela experimenta a suficiência Da provisão de Deus Nas suas circunstâncias Não é? Nas suas necessidades Para prover suas necessidades Mas a pessoa também que tem contentamento Ela experimenta a provisão Da suficiência Da graça de Deus Para a sua circunstância Ela experimenta a suficiência Da provisão que Deus provê Para o seu dia a dia Mas ela experimenta também a suficiência Da graça que Deus dá para ela Suportar as circunstâncias do dia a dia Então a questão da provisão Que Deus nos dá E do contentamento Que eu devo ter Não é só em questão de bens Matéria Dinheiro Ah, estou descontente Tenho contentamento Porque eu tenho um muito Ou tenho um pouco Mas é também saber se contentar Debaixo das tribulações No meio das dores No meio das circunstâncias Onde Deus derrama algo muito forte Sobre o coração do homem Que sabe se contentar Nessas circunstâncias difíceis É a graça dele A provisão extraordinária Da sua graça Que nos faz Que nos permite Que nos ajuda A vencer momentos difíceis Na nossa vida Você não compra a solução Ah, eu vou barganhar com Deus aqui Não é a graça dele Que te permite Passar por tudo isso E no meio de tudo isso Você ainda poder ser uma pessoa Que tenha contentamento Como Paulo fala aqui Em muitas das suas epístolas Que ele escreveu Da onde? De um hotel Sinto Estrela Que ele estava lá Tirando férias Num lugar bonito Gostoso Não Ele estava em uma prisão Preso Num calabouço Passando necessidade Fome Frio Sabe? Sendo ali maltratado E de lá Ele fala Mas eu sei me contentar Em todas as circunstâncias Eu posso tudo Naquele que me dá força Isso é contentamento Então O contentamento Não é só algo Que diz referência A dinheiro A se contentar com bens Ou até mesmo Com a posição Que eu ocupo Mas é também Me contentar E saber Que eu estou passando Por uma situação Uma circunstância Que me traz Muita tristeza Muita afronta Mas é ter também Contentamento Em meio A essa Circunstância Muito forte Né? Essa questão Do contentamento Olha só Eu tenho aqui Algumas coisas Que eu anotei Dizem quando Eu vou dar uma olhadinha Aqui no meu Caderno O homem piedoso O homem que tem O caráter de Deus Que tem A índole Que busca a Deus Que tem a santidade De Deus Na sua vida Ele encontra O que o invejoso Ele encontra O que o descontente E o ganancioso Procuram Mas nunca acham Olha só O homem Então Que Tem contentamento Ele encontra O que o ganancioso O invejoso E o descontente Procuram Mas não acham O que ele encontra Então? Ele encontra Paz No seu coração Ele encontra Satisfação E descanso Para a sua alma É muito difícil É muito difícil Ver uma pessoa Descontente Com a sua situação Ter paz E descanso Na sua alma É muito difícil Encontrar uma pessoa Descontente Com a sua posição Descontente Com a circunstância Da vida Da vida Sabe Ganancioso Sempre quer Marmais Invejoso Invejoso Sempre quer Aquilo E muitas vezes Ele também Além de ser tudo isso Está descontente Difícil ele ter Paz E descanso Mas o homem Que sabe Se contentar Com aquilo Com aquilo que ele tem Com aquilo que ele é Ele encontra Descanso E paz Para a sua vida É o que diz aqui Então nós podemos Chegar a uma conclusão Aqui De que isso Descebe bem Um homem Que tem contentamento Descanso E satisfação De alma Amém? A ideia Do contentamento Quando nós olhamos Na Bíblia Muitas vezes Ele é relacionado A questão de posses A questão de dinheiro A questão De ter bens Mas nós podemos Ver também Que não é só Relacionado a isso Que nós vamos Entender a questão Do contentamento Mas aprender também Que em outras áreas Da nossa vida Que não seja A área financeira Temos que aprender Também O contentamento Então nós vamos Falar aqui Sobre várias Várias facetas Várias Áreas da nossa vida Onde devemos Exercer Esta virtude Amém? A primeira tentação Na história Da humanidade Registrada E a primeira tentação Na história Da civilização De toda a civilização Está registrada Na Bíblia Que a Bíblia É um livro É um livro Da história Da humanidade Também É um livro Muito já antigo E na Bíblia Está registrado A primeira É A história Né A questão Do primeiro É Tentação E É interessante Que Essa tentação Que é descrita aqui No jardim do Éden Ela tem a ver Com o descontentamento É É uma tentação Gerada Pelo próprio Descontentamento Isso é muito forte Você sabia Que o primeiro A tentação Que veio Que foi ali Né A Eva Foi tentada Mas a questão Dessa tentação Ela vem Por causa De um sentimento De não Contentamento Que é O descontentamento A Bíblia declara Que quando Deus Colocou Adão e Eva No jardim do Éden Ele proveu Com tudo Que eles precisavam A qualidade Daqueles frutos E da comida Que tinha lá Era boa Era De excelência Deus nunca colocou Qualquer coisa Para a sua criação Desfrutar Ele colocou Coisas boas E em Fartura Adão e Eva Não passavam fome Não Tinha o de fartura Tinha o de tudo E do melhor Qualidade Boa Mas veja só Tinha uma árvore E dessa uma árvore Que tinha o fruto Dela Deus falou Essa vocês Não vão se alimentar Aqui não Uma somente Dentre muitas outras Que eles poderiam Se satisfazer E veja só Mas eu posso comer De todas essas Por que dessa Eu não posso Ela tinha tudo aquilo Tinha tudo Para poder Se satisfazer Ser feliz Se alimentar Estar alegre Porque quando a gente come A gente fica mais alegre A gente fica chateado Fica nervoso Mal humorado Quando a gente Não se alimenta Mas o alimento Traz um bem estar Além de nos promover Crescimento Força Para a gente Viver Deus tinha dado Tudo para eles Mas o inimigo Usou aquela Uma coisa Para gerar Descontentamento No coração De Eva E falar Eu quero Deus E ela começou Então duvidar A bondade de Deus E é isso Na sua Podemos definir Como uma boa definição De descontentamento É essa O descontentamento É definido Como isso Questionar A bondade De Deus O descontente O homem que tem Descontentamento Sempre vai questionar A bondade A provisão A misericórdia De Deus Na sua vida E é isso Que Eva fez Ela questionou Ela duvidou Porque questionar De uma certa forma É duvidar Da provisão Duvidar Do amor Duvidar Da provisão De Deus E o inimigo Procurou também Usar essa mesma Tática Que ele usou Com Eva Não é Tentando Através do Descontentamento Com Jesus Lá no deserto Quando Jesus Estava ali Quarenta dias Jejuando Quarenta dias Em consagração O inimigo aparece Para tentar Jesus E usa Dessa questão Para Jesus Ficar descontente Com a falta de alimento Ele estava com fome Jesus era humano Ele veio como carne Como um ser humano Imagina você ficar Quarenta dias Sem comer E sem beber Então ele usou Também essa tática Para Olha só Você está aí com fome Está aí passando necessidade Descontente Queria que Jesus Também reclamasse Na questão Da sua posição Na questão Do poder Porque foi nessas áreas Que ele foi Tentado Então nós podemos entender Não é Concluir Que a própria Queda De Satanás Foi também Ocasionada Pelo Descontentamento Você parou Para pensar nisso? Que Satanás O anjo de luz Chamado Lúcifer Caiu Porque ele estava Descontente Com a posição dele Descontente Com o lugar dele Ali naquela Hierarquia Angelical Todos aqueles anjos Ocupavam Uma posição E ele não queria Aquela posição Que ele estava Ele queria a posição De Deus Ele queria a posição Do Criador Do Universo Não queria estar Aonde ele estava Isso chama-se Descontentamento Está descontente Aonde ele estava Na posição Que Deus criou Para ele ocupar Então nós podemos entender O que causou Então A queda De Lúcifer Foi o descontentamento Ele não queria Estou descontente Eu não quero isso aqui E nós podemos entender Então Que a base Para o descontentamento A origem Chama-se Orgulho Uma pessoa Orgulhosa Sempre vai ser Descontente Com o que ela tem Com o que ela é O que ela faz Porque ela acha Que ela pode ser melhor Merece mais Tem que ocupar isso Tem que ter mais Tem que ter isso E não se satisfaz Com aquilo que ela tem O descontentamento Tem as suas origens Então No orgulho Isso é muito forte É um dos pecados Mais malignos Por que o descontentamento É um dos pecados Mais satânicos E malignos Porque ele incita A pessoa A rebelar Contra Deus E a questionar Deus Na sua bondade E na sua Nas suas decisões E naquilo que Deus Faz Eu anotei aqui Ele nasce do orgulho A raiz do descontentamento Nasce do orgulho É quando a pessoa fala Eu mereço Eu quero ser o primeiro Eu quero essa posição Eu mereço essa posição Eu Necessito Eu Mereço isso E isso gera Murmuração Quando não é Satisfeito aquele desejo A pessoa começa a murmurar Era isso que o povo de Israel fez Murmuraram contra tudo Merecemos comida melhor Merecemos água melhor Merecemos lugar melhor Merecemos clima melhor Merecemos isso aquilo Não tem isso Não tem aquilo Começou a gerar um clima de murmuração Porque eles eram descontentes Descontentamento Movido Por um sentimento De orgulho Mas um sentimento Que estava também no coração de Eva Questionando Deus Questionando a provisão Questionando a bondade Questionando a provisão E tudo que Deus tem E tudo que Deus é Isso é muito forte Nós vamos hoje nesse estudo Dar uma sequência agora Sobre dois aspectos Que nós precisamos aprender A nos contentar O primeiro É contentamento com os nossos bens Com aquilo que nós possuímos Isso não tem nada a ver Com você querer trabalhar E conquistar mais Isso não significa estar descontente É um bom sinal Que você trabalha Prover para tua família Quer avançar Quer progredir Quer melhorar Isso é bom E não é sobre isso que a gente está falando Estamos falando sobre o descontentamento Com aquilo que você já tem Com aquilo que você já tem alcançado E o segundo aspecto É o contentar-nos com a nossa posição Seja ela social Seja ela dentro do corpo de Cristo Amém? É forte, né? É sobre isso que nós estaremos falando Nós vamos agora Para um pequeno intervalo E vamos voltar aqui Falando sobre o contentamento Com os nossos bens Com a nossa roupa Com os nossos sapatos Com a nossa casa Com os nossos objetos Com as nossas posses Tá bom? Daqui a pouco mais Eu vou voltar com você Eu sei que hoje Deus está nos despertando Nos mostrando o perigo Do descontentamento A origem dele Ele nasceu Ali De um ser Que não queria estar Aonde ele estava Ele queria mais Nasceu com Lúcifer Se descontentou Por isso ele é um sentimento perigoso Ele é um sentimento pecaminoso É uma atitude pecaminosa Porque ele gera outros pecados Não é? Ele gera murmuração A reclamação Contenda Facções Divisões Muitas coisas Que acontecem Dentro do corpo de Cristo Em relação a facções Divisões Contendas Brigas É por causa do descontentamento É muito forte E é isso que gerou O Lúcifer A cair Deus não tolerou aquilo Não O que? Ser como Deus Ele foi banido E levou um monte de anjos Com ele Tudo por causa Que ele estava descontente Com a sua posição O descontentamento É perigoso Amém? E ele gera isso E lógico Ele é algo Que é gerado Pelo próprio sentimento De orgulho O orgulho gera também O descontentamento Nós vamos agora Para um breve intervalo Voltando a falar Sobre o contentamento Com os nossos bens Forte, né? Daqui a pouco mais Eu volto com você Eu quero mais Mais Alegria Mais Mais Boas Novas Mais Mais Paz de Deus Pra mim Tchau 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 Tchau